O Maravilha Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar O Maravilha O Maravilha O amor dos outros chega E o meu não quer chegar Quando ele aparecer Meu coração vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Eu ainda vejo Todo dia no riacho Ai quando chega a pouquinho da noite Eu leito debaixo Eu fecho o sonho Ele então se me aparece E meu corpo se estremece Fica queimando que nem um prazeiro O Maravilha O Maravilha O amor dos outros chega E o meu não quer chegar Quando ele aparecer Meu coração vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Eu ainda vejo Eu ainda vejo Todo dia no riacho Quando chega a pouquinho da noite E que eu deito debaixo E que eu deito debaixo Eu fecho o sonho Ele então se me aparece E meu corpo se estremece Fica queimando que nem um prazeiro Oh Maravilha Oh Maravilha O amor dos outros chega E o meu não quer chegar Quando ele aparecer Meu coração vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Viva 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 Viva